Olá, sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, eu sou médico, otorrinolaringologista. Vou te contar uma história, veja se você identifica. Você tá conversando com uma pessoa do seu trabalho, pode ser um cliente, ou um amigo de vários anos, ou simplesmente com o teu amor. E parece que essa pessoa tá desviando a tua boca, ou seja, do teu hálito. E você fica constrangido e pensando, será que tem um mau hálito? A pessoa tá conversando com você, tá virando o rosto, virou pro lado, ou então mexeu no nariz, ou simplesmente te ofereceu um chiclete, uma bala, e você fica pensando, hum, estou com mau hálito. Nem sempre, tá? Ela pode simplesmente ter sido gentil e te oferecido um chiclete, uma bala. Mas recebo muitos pacientes que realmente tem esse medo de ter mau hálito, ou realmente tem e quer saber o motivo e também o tratamento. Então vou te contar as principais causas. As principais causas realmente são da parte dentária, tá? É importante você acompanhar um dentista, fazer a escovação corretamente, após as principais refeições, escovar os dentes, passar o fio dental, e também escovar a língua. É super importante. Da parte dentária, a principal é essa burra lingual. É aquela camada branca que fica na língua, principalmente lá na parte de trás da língua, que é o comecinho da língua. Lá no fundo é importante escovar a língua. Existem raspadores específicos que o seu dentista vai te indicar. Além disso, é importante tomar sempre água, deixar a boca bem lubrificada. Também é importante não ficar muito tempo com o estômago vazio, comer a cada três horas, evitar alguns alimentos que podem favorecer o mau hálito, como por exemplo a cafeína, codimentos, alho, cebola, por exemplo. Na minha área da otorrino, tem algumas situações que provocam o mau hálito. A primeira delas é a formação daquelas massinhas brancas mal cheirosas, chamado cázios, que ficam no buraco da amígdala. Sabe a amígdala? Aquelas glândulas que estão do lado da garganta, bem próximo daquele sininho chamado úvula. Dependendo de quantas infecções você tiver na sua vida de amigdalites, podem formar buracos. Daí o resto de alimento associado à descamação da boca, da gengiva, que é a parte rosada de dentro da boca, e também com a associação de bactérias que tem na boca, pode formar aquela massinha que realmente dá um gosto ruim na boca, mau hálito, pode dar uma sensação de uma coisa presa na garganta, e às vezes uma conversa e um beijo pode sair. Isso pode ser constrangedor. Para isso, só temos duas opções de tratamento. A primeira delas, fazer um gargarejo com enxaguantes bucais, mas evite aquele que tem álcool, tá bom? Você não pode prejudicar mais você. E também, se isso não resolver, procure o teu otorrino para ver se não tem indicação de uma cirurgia. Ou seja, retirar as amígdalas. Eu vejo muitos pacientes optando por essa opção, que se incomodam pelas infecções que tendem a amigdalite, e também para a formação de caso. Outra situação também na minha área do otorrino, que provoca mau hálito, é uma má respiração pelo nariz. Ou seja, tem rinite, desvio de séptico, aquele ossinho e cartilagem que está torto. Isso faz você respirar o quê? Mais pela boca. Respirando mais pela boca, descama mais a boca, pode dar mais sabor à lingual, com aquela camada branca que nós conversamos, ou os casos, um buraco na amígdala, e também resseca a boca e favorece a proliferação de bactérias. Outra situação também que pode provocar mau hálito na minha área do otorrino, é a secreção que goteja numa sinusite, e fica gotejando lá atrás. Além de dar um hálito ruim, também pode provocar tosse, principalmente se você deita. Olha quantas situações que podem provocar mau hálito. Então não fique com dúvida, não fique constrangido que existe tratamento. Procure teu médico, procure teu dentista, ou a gente tem a possibilidade de fazer consultas online por telemedicina, a receita, a orientação pode ser através de vídeo, e mandar receita também por e-mail, ou então fazer a consulta presencial para fazer exames. Não fique com receio, não atrapalhe a tua qualidade de vida, e muito menos a convivência social com outras pessoas. Essa foi a dica de hoje, foi mau hálito. Um abraço!